Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yu-Kai. Mais um videozinho aqui de AF, de Star Wars, da Clone Wars, da Animation, episódio 12 da quinta temporada. Estamos com a episódio 12, a sétima temporada eu lembro que é curta, a sexta também não é muito longa, eu não lembro, mas a quinta já tá meio que na metade. Eu suponho, né? Na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui pra eu conferir, velho. Então, estamos no fim, sim, da mais da metade da senhorita quinta temporada. A senhorita quinta foi horrível. A sexta é meio curta também, bem curta, na verdade. E a sétima, que é desfecho, é relativamente curta, comparado com as outras, né? Temporadas mais econômicas, por assim dizer. De todo modo, bora lá, estamos ainda não no fim, mas encaminhando-se pro fim. Vai demorar um tempo ainda, eu acho que até o final do ano que vem. Duvido que chegue no final do ano que vem. Não sei, vamos descobrir. Depende de como for o ano que vem, talvez eu não consiga nem fazer vídeo. Mas o da vez, né? O alforismo da vez é esse aqui, ó. Cravando pra vocês. O soldado, a arma mais poderosa de um soldado é a coragem. A arma mais poderosa de um soldado é a coragem. Então, é uma frase interessante. Mas quem é soldado aqui a gente vai debater, né? O que é arma e o que é coragem a gente vai conversar um pouco também. Sobre esses conceitos, né? E a tradução do Legendre é a arma mais poderosa de um soldado é a coragem. Porque não tem como errar se a tradução é uma tradução simples. E ao mesmo tempo bem precisa, né? Embora ela tenha que inverter as palavras, né? Porque em inglês tem dessa de você inverter as palavras. Você coloca armas pra frente, soldado pra depois. E faz umas leituras diversificadas. Mas bora lá, então. Então, pessoas. Vocês aí. O que é uma arma? Que diabos é uma arma? Arma, pelo conceito arma, você entende já que é alguma coisa voltada pra destruição. Né? Um escudo é uma arma? É. É uma arma de defesa. Então, é destruidor? Não. Então, nega a minha primeira hipótese. Então, arma é um objeto utilizado como ferramenta de combate. Pode ser? Combate. Vamos lá. Combate. Então, temos uma arma no sentido mais genérico possível. Um pedaço de pau é uma arma? Não é um pedaço de pau. Ele pode ser usado como arma? Pode ser usado como arma. Então, ele pode, na sua natureza de utilização, se transformar em uma coisa que ele não é? Exatamente. Isso, aliás, é uma coisa que um aluno falou na sala de aula. Eu vou lembrar aqui, rapidamente. Ele falou o seguinte, ó. A palavra forca é ou não é um objeto efetivado, né? Dado o significado da existência pela função dela. Pela função forca e não pelo formato, né? Pela objetividade material. Se você observa uma madeira e uma corda, isso não é necessariamente uma forca. É só uma madeira e uma corda. Se a corda tem um nó e enforca uma pessoa nesse nó, aí é uma forca. Essa corda pode ser, por exemplo, para sustentar peso. Para amarrar algum tipo de utensílio. Ou simplesmente de... Aliás, a forca não precisa ter madeira. Ela pode ser, por exemplo, uma corda amarrada numa viga de concreto. Ou uma corda, ou nem uma corda. Um pedaço de lençol amarrado em alguma coisa, tipo uma árvore. Um galho de árvore. A árvore é uma forca? O galho de árvore é uma forca? Não. Mas ele pode exercer a função e a função define que ele é uma forca. A forca é o objeto utilizado para suicídio através do estrangulamento do pescoço. Se você tem... Mesmo um humano estrangulando o outro com um fio de aço, ele está enforcando o outro. É enforcar, asfixiar. É destruir a possibilidade do indivíduo respirar. É impedir as vias aéreas. Dá para você enforcar uma pessoa com uma meia dentro da goela dela? É uma possibilidade. Você morre por asfixia. Não foi um enforcamento de estrangulamento pelo pescoço. Mas é um enforcamento de asfixia. Através da obstrução das vias aéreas. Então, a utilização de uma meia dentro do seu garganta forma você em um enforcador? Você vira um asfixiador. Não um enforcador porque a forca tem que ter uma circunferência em volta do pescoço. Então, não dá para você definir asfixiamento por meia dentro da garganta como um enforcamento. Mas dá para você definir o enforcamento como alguém que trava com o braço o pescoço de alguém. A asfixia é por enforcamento. Então, o enforcamento é o braço de alguém. Na função de forca. Mesma coisa que eu quero usar a metáfora para arma. A arma é tudo que você usar para agredir o outro. É tanto uma coisa que um outro relato engraçado. Eu fui no evento uma vez. E tinha rastreio, como é que é o nome? Quando as pessoas pegam sua mochila e abrem, é revista. Revistaram a mochila, revistaram a gente para entrar no evento de anime. E eu tinha um guarda-chuva. E eu tinha um cortador de unhas. E eu tinha alguns instrumentos dentro. Meu irmão tinha um cortador de unhas, na verdade. Eu tinha um guarda-chuva. E ele tinha algumas coisas que acabam ficando na mochila mesmo. Não, é uma coisa assim. Eles pensaram que o guarda-chuva e o cortador de unhas eram armas. E reteram ele na revista. Eu olhei e falei. Meu, what the fuck? Eles reteram isso. E esse lápis que eu tenho aqui? Eu posso levar? E meu punho? Eu posso bater na pessoa guarda-chuva, mas eu posso bater com o meu punho. É uma arma branca isso aqui. Que porra é essa de você reter meu guarda-chuva e um cortador de unhas? Não fazia sentido nenhum. Tinha um monte de objetos aleatórios que não são armas. Arma branca, um cortador de unha é uma arma branca. Sério mesmo? Você vai pegar um cortador de unha e esfaquear alguém com ele? Meu Deus do céu. Dá pra você fazer isso muito mais facilmente furando o olho da pessoa com o dedo. Entendeu? Meu, para. Entendeu? Insanidades. Então arma é tudo aquilo que você utiliza com o objetivo de instrumento utilizado para uma ação normalmente de defesa ou de ataque. Um dos dois. Não tem como fugir nisso. Eu tenho defesa ou ataque. Arma de defesa é arma de ataque também. Auto-defesa pode ser efetivada com um revólver? Faz sentido? Não. Mas sim, pode ser efetivada. Auto-defesa pode ser efetivada com um escudo? Auto-defesa pode ser efetivada com uma mesa? Pode. Então é arma. Arma branca. Ou arma de fogo, que é arma de pólvora. Ou arma laser, que eu inventaram já, mas não é portátil. Ou, sei lá, você toca fogo em um spray de desodorante e faz uma chama. É uma arma. Uma arma de incineração. É um... Plumetower, né? Um lança-chamas improvisado. É uma arma. Você pode usar um molotov, um coquetel molotov. Também é uma arma. Uma espécie de granada de combustível. Ou granada de queimadura. Sei lá o nome disso. Molotov. Para ser mais fácil. Então, qual é a arma mais poderosa? A arma mais poderosa não é o objeto. É o ponto da questão. O objeto, matéria, o mundo. A engenhosidade instrumental não é o poder. O poder não está na arma em si. A espada é só uma espada. A arma, o revólver, qualquer marca que seja, qualquer calibre que seja, é só um revólver. O tanque é só um tanque. O avião é só um avião. O míssel é só um míssel. A bomba atômica é só uma bomba atômica. Não tem poder nenhum. Entendeu? A pedra é só uma pedra. Você pode matar uma pessoa com uma pedra. Você pode matar milhões de pessoas com a mesma pedra? Dificilmente, porque a pedra vai quebrar. Você pode matar isso, uma bomba atômica, você pode matar milhões de pessoas? Pode. Então, aquele objeto lá tem mais eficiência. Ah, mas eu acho que a arma mais eficiente do mundo não é a bomba atômica. Qual a arma mais eficiente do mundo? Meteoro. Meteoro pode matar milhões de pessoas. É uma arma? Não sei. É uma catástrofe natural. A catástrofe natural usada de maneira proposital é uma arma? Tipo assim, eu vou destruir uma barragem de água, uma barragem hidrelétrica. E vou asfixiar, afogar uma cidade inteira. Qual a arma que eu utilizei para afogar a cidade? A água. A água é uma arma? A barragem é uma arma? Não, mas é utilizado assim, com uma forca, como uma. Então, a arma é a utilização. Então, sai um pouco da caixinha. Não é só revólver, só faca, só... Sei lá. Objetos de arma branca ou arma de fogo, né? Tudo que você utilizar com a intenção de defesa ou ataque, defesa ou ataque mesmo, de obliterar ou de se proteger, é a arma. A parede, quando você se protege atrás dela, entre aspas, é uma parede de proteção. Se ela é proteção, ela é escudo. Se ela é escudo, ela é uma arma. É uma arma que você não usa nos punhos, que não dá para você levantar. A parede é fixa. Então, o conceito, ele abrange até esse tipo de subjetividade. De tudo modo, qual o maior poder? Qual a arma mais poderosa? De um soldado, né? Qualquer outro indivíduo é um soldado. O que é um soldado? O soldado é aquele que usa armas propositalmente para conquistar um objetivo ou proteger um objetivo. Conquistar no sujeito, atacar, proteger no sujeito e defender. Tipo, sou um soldado que protege as fronteiras do país, defesa. Sou um soldado que protege a lei, como policial, defesa. Sou um soldado que ataque e faz missões de dominar, agredir, investigação, prisão. Prisão é ataque. Investigação é ataque. É inteligência, né? No caso, também. Pode ser também. Além de armas efetivadas para imobilização. Tem armas que são não letais. Tem armas que são letais. Quais armas não letais que você usa? Espreite de pimenta, teaser. Essas coisas é choque elétrico na arma de teaser. Entre outras coisas. Então, um soldado, o soldado é entendido aqui como o cara que está usando a arma. Qual é o objetivo dele? Não é falado. Não sabemos se ele quer o bem ou o mal, ou é egoísta. Ele é um pau-mandado do caramba. O que acontece muito com o soldado de ser um braço armado do monopólio de um governante. O monopólio de um governante da violência. E o soldado é só a arma do governante. O corpo do soldado é a arma do governante. O exército não é o fuzil, o revólver, a bota, o tanque, o carro. O exército é o corpo biológico, o corpo orgânico, usado pelo governante como uma arma letal. Como eu falei, o punho é uma arma. A mente é uma arma. O indivíduo que obedece é uma arma. Então você está em guerra na sociedade, é uma guerra onde você controla pessoas. Se você chegar e falar assim, ó, eu tenho aqui uma empresa, uma fábrica, e eu quero que os meus funcionários trabalhem para produzir muitos, sei lá, muitos carros. Eu quero ser uma fábrica de carros, eu vou produzir muitos carros para vender os carros. A minha arma é atacar de maneira mercadológica, de maneira no comércio, com objetos que devem ser... Deve ter marketing, deve ter propaganda, deve ter enganação ou convencimento do cliente. Eu estou usando a minha arma de produção de produtos, que é uma arma de transformação e ataque, que molda a realidade em um objeto chamado carro. Esse carro também é uma arma, uma arma de utilização... Estou usando o termo de maneira bem tosca, mas enfim. Uma arma de utilização de convencimento para que o outro seja atacado por ela e convencido a ceder seu território para o objeto que eu quero que você ceda do seu território. Esse objeto ao qual você cede o território, você paga um preço para ceder o território para ele, que é nada mais, nada menos do que comprar o carro. Eu usei uma expressão aqui subjetiva horrível. Subjetiva no sentido de uma puta abstração. Mas faz sentido. Então a guerra é a guerra comercial. A guerra comercial é convencer o outro a perder para mim. Comprar o produto. Entendeu? Perdeu para mim. Perdeu o Playboy, compro o meu carro. Ou perdeu o Playboy, trabalhou na fábrica, ganhou menos do que eu, se tornou um objeto na minha mão, foi objetificado, ganhou o salário do mês, mas mesmo assim eu ganhei bem mais que você. Perdeu o Playboy, eu sou rico. Você não. Você paga um aluguel do caramba, eu tenho minha casa. Tenho várias casas. Capitalismo. Entendeu? E a arma capitalista é você fazer uma guerra cultural de comércio. Guerra comercial é a guerra capitalista. Guerra de produtos, né? Guerra de objetos. Objetos, valores e manipulações. E o soldado aqui? Quem é o soldado? O soldado é quem usa a arma. O soldado é tanto o cara que trabalha na fábrica, quanto o cara que, entre aspas, compra o carro, que vai usar o carro como objeto de valor, vendido para você como objeto de conquista, porque te conquistou, não foi você que conquistou o carro, o carro te conquistou. Aí você pode pensar, não, agora eu sou o dono do carro, vou usar o carro como uma arma, um automóvel, vou atropelar alguém. Aí sim, o carro vira uma arma particular sua, porque ele é submisso a você, ele é um objeto neutro, como uma katana, como uma espada, um revólver. Então, é usado pelo soldado. O soldado é como você utiliza o mundo. Uma caneta é uma arma. Eu sou professor. Como é que eu vou guirrear com os alunos? Dando nota. É abstrato. Um número é uma arma. De 0 a 10 é uma arma. Eu posso, com um número, garantir o destino de uma pessoa, se ela vai ter diploma, se ela vai ter emprego. Olha o quanto isso vai longe. E por que a coragem é o ponto central do soldado? Porque a coragem é a vontade. A coragem aqui é dito mais no sentido militar, essa frase. Eu estou extrapolando ela para a sociedade. Mas a arma mais poderosa de um soldado é a coragem. O que é a coragem? A coragem é o ato de você efetivar a sua ambição e o seu desejo. Simples assim. Eu quero efetivar a minha ambição e o meu desejo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou lutar. Lutar exige vontade. Vontade exige confiança. Confiança exige autoconfiança. A ação transformadora. A ação transformadora é a coragem do indivíduo. A coragem do indivíduo é se colocar em risco ou colocar uma aposta específica de um recurso. Pode ser parte dos seus posses. Pode ser uma situação futura complexa. Você está colocando no mundo a sua vontade. E a sua vontade colocada no mundo para transformar o mundo atacando o mundo. Você ataca o mundo com essa vontade e usando objetos do mundo para atacar o próprio mundo, transformá-lo. É uma arma utilizada através da inteligência humana. Ou defesa. Eu quero defender a minha horta. Quero defender a minha fazenda. Vou ter coragem para lutar contra a natureza. Vou extirpar os predadores da minha horta. Vou eliminar os pulgões e as pragas. Estou defendendo. Defendendo o quê? O meu sustento. E atacando o meu oponente. Todo castelo é uma defesa e um ataque. Castelo é uma situação de isolamento que te protege. Um revólver te protege. E ao mesmo tempo ele mata o inimigo. Um castelo te protege. E ao mesmo tempo ele mostra para o oponente que você é impotente contra o meu muro, contra o meu castelo. Que eu sou mais poderoso. Então eu sou o rei. Eu tenho uma propriedade. Eu tenho uma situação. Eu tenho um contexto. E esse muro representa o quê? A minha defesa. A defesa do quê? Da minha existência. Com a minha coragem. Talvez covarde. Uma coragem covarde. Pode ser também. Uma coragem de me isolar. De me proteger atrás de um muro. E de manter meus privilégios. E sim objetos materiais. É manter a riqueza. Manter o controle do poder financeiro. Que é a arma utilizada pelos comerciantes burgueses. Que é a arma utilizada pelos capitalistas. E é poderosa só por causa da coragem. A coragem no capitalista é a ganância. A por a ganância. O ego é a ganância. Então eu extrapolei a frase com a cacete. Essa foi uma frase que eu extrapolei bastante. Gostei de ter extrapolado ela. Valeu a pena extrapolar. Porque ela é uma frase que realmente é interessantíssima. Se você pensar de outros ângulos. E eu diversifiquei bastante. Dá pra diversificar mais ainda. Mas eu achei que já deu. Já há um bom tempo. 16 minutos de frase. E esse foi o AF de Star Wars. Episódio 12 da quinta temporada. De Star Wars do Clone Wars. De animation. Com animação e mouse aí. Mas é por aqui que eu acabo mesmo. Acho que foi bacana. Deu pra construir bastante. A ideia de uma frase. Totalmente nada a ver com nada. Que eu comecei a expandir pra todo mundo do lado. Mas eu devia fazer isso com mais frequência. Porque essa é a graça do AF. Eu vacilo muito. E faço muito centrado. Muito limitado as interpretações. Por falta de capacidade criativa mesmo. Mas de vez em quando eu estou inspirado. Acho que eu já estava mais inspirado. Talvez. Não sei. Bom. Enfim. É isso pessoas. Grato pela presença. E até a próxima. Com frase de anime. Ou frase de Star Wars. Tá? AF ou frase de série também. Talvez. Mas também. Tá? Até mais pessoas. E falou-se.